E em São Lourenço, né Pena? Fala alguma coisa aí Pena. Na cidade do Norte eu evangelizando aqui no sul de Minas, então a gente tem que fazer a obra de Deus, fazer o rio de Jesus, então estão anunciando o evangelho aqui no sul de Minas. Você evangelizou esse cocota aí? Aqui! 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 Essa cocota vai fazer suspeito lá na sua cocota. Agora você, quando o povo lá olhar pra você, você vai pedir um cachê. Você canta! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos cantar, vamos? Vamos lá! Agora você cobra aí do povo da Suíça, viu? O pastor Francisco, manda um cachê. Gravou? Sim. E aí, eu me me crico. Olha lá pra fora desse lá. Quer ver? É terra do outro. Tá gravando? Claro. Esse aqui é o Totó. Esse aqui é muito... Então olha lá, rapaz. Fica quieto aqui. Mais um midrinho. É... Poxa, estou no caso de mim. Esse aqui é meu cachorri. É... Deixa eu rolar daí. É... Deixa eu rolar. Eu te levo. Tchau, Jeremica. Tchau, pois vai. É, velho. É bom que é no norte pode ter uma única, que acha um monte de rio. Tá tomando aqui? Obrigado.